E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Tô chegando aqui com Crash Bandicoot 4 It's About Time, versão definitiva. A gente jogou a demo aqui pro canal também, posso deixar cards aí pra vocês darem aquela olhada. E hoje o jogo tá sendo lançado pra PS4 e Xbox One, beleza? Já deixem esses likes marotos aí, ativem o sininho, se inscrevam no canal e bora pro game. Tá, então é isso, a gente finalizou na última gameplay essa fase aqui, desequilíbrio. Posso garantir pra vocês o seguinte, foi bem difícil, achei bem difícil. Inclusive a fase bônus também foi bem difícil. Tô tentando fazer sempre a fase junto com a fase bônus dentro. E agora a gente vai prosseguir pra essa fase aqui, ó. Confusão fermentada. Bora pro game, galera, tá muito divertido. Ah, que ótimo, vocês chegaram. Agora é hora do prêmio. Deixa eu só testar uma coisa. É, estamos aí. Hora de que prende. Cara, ele tá jogando umas coisas aí. Não sei o que é isso exatamente. Mas ó lá, ó. Ó. Tem que pular. Não pode deixar... Essa parte rosa atingir você. E aí vem esses... Eu não sei o que é exatamente, parece uns fantasminhas, né? Aproveite a sua viagem. Ih, rapaz, olha lá. Eita. Eita. Que que é isso? Que que é isso? Ó. Eu não sei o que é exatamente esse negócio aí que ele joga aqui, mas... Tá muito rápido aqui. Muito rápido. Eita, danado. Olha isso. Ó, o cara tá sentando a porrada ali. Eu tô correndo. Apareceu uma máscara aí do nada. E... Ele tá meio grogue. A gente tá conseguindo dar uns hits nele aí, ó. Ele ficou bom agora, hein? Caiu lá pra baixo. Tá voltando. E ele continua sentando a porrada ali no... No chão ali, né? Ó lá, ó. Não sei se ele vai ficar grogue de novo. Ficou. Então vamos atingir ele, ó. Vamos lá. E você tem que segurar bastante aqui, porque... Ih, ó lá. Ele caiu. Ele voltou de novo ali, ó. Ó. Ele consegue nos atingir, mas ele manda você lá pra longe. Olha só. Vamos ver se ele vai ficar grogue de novo. Não sei se vai. Tá grogue de novo. Vamos tentar atingir ele aqui, ó. Deu. Será que ele volta? Caraca, o que que foi isso, cara? O que que foi isso? Que estranho. Eita. Eita, é gago. Caraca, que loucura isso aqui. Caraca, que loucura isso aqui. Nossa. Tá ficando... Punk aqui o negócio, hein? Vamos embora daqui. O que que será que é isso aí que o Crash pegou? Tá. Olha lá, galera. Voltou daqui, de repente, ó. E esse passarinho saiu distribuindo cadê, ó. Modo N Verted desbloqueado. Jogue as fases novamente no modo ao contrário maluco e cheio de frutas Bumpa do N Bril. O N Verted com ainda mais joias para coletar. Excelente. Então acho que é isso aí. Deixa eu ver aqui. É, a gente pode fazer de novo como estava escrito ali o jogo totalmente ao contrário de novo ou a gente pode dar continuidade aqui. Igual vocês viram ali que abriu uma outra parte, né? Visual clássico do Crash desbloqueado. Acesse o menu de visuais para equipar os visuais e descobrir como desbloquear mais. Tá, então a gente conseguiu finalizar aqui a confusão fermentada. Foi bem rápida, né? Visuais aqui apareceu para a gente alguma coisa aqui, ó. Ah, tá. Olha lá. Apareceu. Olha o Crash. Pô, aí fica o bichinho fica feio, hein? É o modo clássico aqui, né? Descubra os efeitos das poções do N Bril. Tá. Vamos jogar com ele, então. Olha lá. E aqui a gente consegue atravessar para a área que a gente abriu. Tá vendo, ó? Fora do ritmo. Aqui já é uma outra fase que aqui nós vamos ter uma, duas, no caso já três fases nessa área aqui. Tá? Então, beleza. Galera, seguinte, olha só. Eu vou finalizar essa gameplay por aqui. Tá bom? Gostaria que vocês compartilhassem nas redes sociais com os amigos. ativem o sininho, se inscrevam no canal, que é aí que ajuda a gente a fazer conteúdo de extrema qualidade sempre aqui pro canal, beleza? Fui e volto com o gameplay desse jogo e de outros aqui no canal. Até mais, galera! Tchau!